Eu fiz, eu participei de uma solenidade lá no Rio Grande do Sul e eu resolvi falar umas coisas. Ele disse que o sistema de direita no Brasil, no mundo, está crescendo. Ele falou de discursos em Porto Alegre, não sei o que, lá para o Rio Grande do Sul. E disse que a democracia corre risco. Eu disse isso. Solta o vídeo aí, vai. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas, antes, criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita, que fica fora, vira contra o sistema. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milene, a Argentina. Até o Banco Central, ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aquilo, Bolsonaro. Observação Própria de alguém que o Lula Gostem ou não, né? E mesmo no tempo que eu bateia muito nele, O Brasil era outro, Ah, não vou entrar nessas minudências agora. Eu nunca, jamais, né? Neguei que o Lula fosse Notavelmente inteligente. E é. Essa sacada dele É fundamental. Tem gente, inclusive, de extrema esquerda, que não se conforma com o fato De que a esquerda Ela se institucionalizou, no que fez muito bem, a meu juízo. Que na sua luta por benefícios sociais, Por igualdade, por diminuição de iniquidades, Colabora para tornar o mundo menos cruel. E quem hoje é disruptivo, e quem não aceita as regras da democracia, é a extrema direita. Claro, tem alguns doidivanos de esquerda que falam, então vamos para o pau com eles. Não, não, porque aí, ainda que fosse correto e prudente, ia perder. Que as soluções da extrema direita, elas são sempre muito simples. E erradas, né? Fecha, corta, não dá, dane-se. É assim. Mata. Eles têm solução para a segurança pública, tem arma, todo mundo, acabou. Venceu, venceu. Está tudo certo. É assim que funciona? É assim que dá? Aí ele está falando, veja o milênio na Argentina, até o Banco Central. Quem costumava criticar bancos centrais, contínua a esquerda, por causa do juros, não sei o que. Não, fecha o Banco Central, não tem nada. E no mesmo discurso, ele disse que a extrema direita raivosa e bruta, Ah não, isso já apareceu aqui, né? O presidente lembrou os gastos bilionários do Palácio do Planalto, às vésperas do pleito de outubro, o último vídeo aí. Vamos lá, vai lá. Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, só até hoje ele não reconhece a derrota dele. Até hoje não reconhece a derrota. Outro dia ele fala, eu não sei como perdi. Ele não sabe como perdeu, porque ele gastou quase 300 bilhões de reais e achava que não ia perder, e perdeu. Reinaldo, houve esse gasto? Houve. Houve esse gasto. Entre outras coisas, esse gasto se deu na boca da urna, com a PEC dos benefícios sociais e com a dos combustíveis. PEC dos combustíveis, que depois, a consequência foi cair no colo do próprio Lula, porque abriu rumbo nos Estados. Não é? Então, observação importante, observações importantes, essas do presidente. . . . Obrigado.